O vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um modelo diferente de Flor Tilda. Conhecido também como Flower Spring, Flor de Primavera, uma peça bem rapidinha que você vai conseguir aplicar em qualquer lugar pra decorar. Especialmente pra aquela boneca Tilda de jaqueta jeans, Garden Party Angel, fica muito charmosa. Bora aprender? Bem, pessoal, pra começar, eu separei aqui o meu tecidinho. Você vai precisar só de uma cor, mas se você quiser fazer ela mescladinha, depois criar novas versões de florzinhas, vai da sua criatividade. E eu separei aqui um tecidinho de bolinha, que eu acho que fica bem delicado. Separei também uma tesoura e uma cola de silicone. Separei também meia pérola que eu tenho pra aplicar. Se você tiver a pérola inteira também, que dê pra costurar, também dá certo. E claro, você vai precisar dos moldes. Os moldes, como sempre, a gente deixa no nosso grupo fechado do Facebook. Então, se você ainda não faz parte, o link pra entrar sempre fica na descrição do vídeo. Então, pra começar, eu abri aqui o meu tecido, dobrei direito com direito. E eu vou pegar aqui o molde, tem dois tamanhos. Aqui no vídeo, eu tô fazendo o menor. E vou riscar seguindo o formatinho do meu molde. Então, eu risquei aqui cinco vezes. Cortei seguindo exatamente o risco, né? Do nosso molde. E vinquei também o meio de cada pétala. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.